O mês de setembro para a comunidade surda de todo o Brasil é denominado como Setembro Azul e é marcado pela comemoração do Dia do Surdo. Em Caratinga, aconteceu na manhã desta terça-feira, uma passeata pelas ruas da cidade com o objetivo de chamar a atenção da sociedade e das autoridades com relação aos direitos dos surdos. É uma luta histórica e a gente vai para a rua para fazer essa caminhada para mostrar que a cidade tem um povo, tem uma comunidade surda que merece ser vista e tem que fazer cumprir o decreto. A gente está numa luta com os surdos sobre a escola bilingue, o direito do surdo, de conviver na comunidade, ele ter a voz, ele poder usar as mãos para estar expressando as vontades, os seus desejos. Então nós hoje estamos aqui na cidade, nesse movimento, para estar buscando e lutando pela conquista dos surdos na nossa cidade. Segundo informações dos organizadores do evento, não existe na grade curricular das escolas de Caratinga e região a disciplina de Libras, uma situação que preocupa aqueles que se importam com os integrantes da comunidade surda. A gente fala tanto em acessibilidade, de inclusão, só que as pessoas esquecem, que o governo esquece, que a inclusão do surdo não é uma inclusão social, o surdo já está inserido, nós queremos uma inclusão linguística e colocar Libras na grade curricular das escolas. A gente veio para a rua para mostrar, para chamar a atenção mesmo dos governantes, do município, da prefeitura, de quem for que possa estar nos apoiando a fazer valer o direito do surdo. Porque temos que entender que aqui no Brasil nós temos a língua de sinais para os ouvintes como a segunda língua, e para os surdos ela é a primeira. Então seria interessante que toda a população da cidade soubesse usar essa língua, essa língua de sinais. Os intérpretes de Libras destacaram que é de suma importância que toda a população tenha recursos para que a comunicação com os surdos aconteça. Comecei a fazer um curso de Libras e eu fiquei apaixonada, e aí eu fui convidada para trabalhar como intérprete lá na igreja, então eu faço um trabalho voluntário lá, porque eu acho muito importante essa acessibilidade, de todas as pessoas entenderem um pouquinho, aprenderem também, é muito importante todo mundo aprender para saber se comunicar com eles. No dia a dia, igual eu interpreto lá na igreja, então foi um trabalho novo, porque nenhuma igreja católica tinha esse trabalho, somente nas igrejas evangélicas, que tem muitos intérpretes, comunidade surda maior é na igreja evangélica, mas também a gente precisa de ter esse acesso no comércio, na prefeitura, nas escolas, nas redes públicas, em todos os lugares precisa de ter esse acesso, precisa de ter pessoas que saibam comunicar na TV, para eles terem esse acesso à comunicação.